De volta aqui com o Ricardo Lopes, fala o telefone pra show Telefone é 011-977-45-2930 ou então fala com você pela NS3 Tá bom, liga pra gente, dia 8 estamos lá viu, na quadra bate bola na fazendinha a partir do meio dia Ricardo Lopes tá com a gente também, dia 14, marcou na agenda o show do ano, o show da família no CMTC Clube Leonardo e Zé Felipe ao vivo, Ricardo Lopes, o Zão do Forró, Caju e Caixão É a festa, o melhor do forró do sertanejo, da jovem guarda, tem para a criançada, o show da família 16 anos na Eliva Silva na TV, no CMTC Clube na Avenida Cruzeiro do Sul, 808 Bahia vai levar a galinhada do Bahia, então você que gosta do festa popular, já aproveita todo mundo Criança, família, todo mundo, vai curtir, a partir do meio dia Vamos curtir mais, Ricardo Lopes e eu volto já Ricardo Lopes, o cowboy do forró Hoje acontece mais uma, pendura na minha conta, hoje vou me embriagar A mulher que eu amo, me deixou aqui falando, vou embora e não vou Pode encher esse caderno, hoje eu vou encher a cara Pra tentar esquecer Eu vou dar volta por cima, hoje eu quebro esse clima Pra tentar te esquecer O garçom desce mais uma, hoje vou me embriagar Vou dormir nesse boteco, vou curtir esse bileque, até o dia aclarear O garçom desce mais uma, hoje vou me embriagar Hoje vou me embriagar Vou dormir nesse boteco, vou curtir esse bileque, até o dia aclarei Vou curtir esse bileque, até o dia aclarei Se essa mulher não voltar O garçom desce mais uma, pendura na minha conta, hoje vou me embriagar A mulher que eu amo, me deixou aqui falando, vou embora e não voltou Pode encher esse caderno, hoje eu vou encher a cara Pra tentar esquecer Eu vou dar volta por cima, hoje eu quebro esse clima Pra tentar te esquecer O garçom desce mais uma, hoje vou me embriagar Vou dormir nesse boteco, vou curtir esse bileque, até o dia aclarei Vou dormir nesse boteco, vou curtir esse bileque, até o dia aclarei O garçom desce mais uma, hoje eu vou dar volta por cima, più da bateria O garçom desce mais uma, hoje eu vou ambriagar O garçom desce mais uma, aí pra nós O garçom desce mais uma, aí pra nós O garçom desce mais uma, aí pra nós Legenda Adriana Zanotto